Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre quais são os melhores passaportes do mundo. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você diversificar a sua vida no exterior, ou seja, com algumas características. Vamos lá, adquirir uma segunda cidadania ou mais, outros passaportes, múltiplas ou uma residência por domicílio, plano B, plano C, documentos de outro país, uma célula de identidade de outro país, seja para viver ou seja só com plano B, trocar a sua residência fiscal para outro país, abertura de empresas no exterior, abertura de contas bancárias no exterior, investimentos imobiliários no exterior, comprar um imóvel no exterior, investimentos financeiros no exterior, investir na bolsa americana ou na europeia e por aí vai. Bom, vamos falar sobre os melhores passaportes do mundo. Eu sei que alguém vai falar, ah não, você já falou sobre isso. Bom, esses rankings de melhores passaportes, eles são feitos todos os anos, eles são atualizados todos os anos. Então, eu vou falar sobre o de 2024, de três rankings, que são os principais. O mais comum, eu vou dividir primeiro a tela aqui com vocês, antes eu vou falar da consulta, quem quiser ver o caso específico, saber sobre cidadania, saber como adquirir uma outra cidadania, como adquirir residências por domicílio, porque residência é diferente de cidadania. Residência, essas que eu tenho aqui, Green Card, a residência aqui no Panamá, a carteira de identidade no Uruguai e a carteira de identidade no Paraguai, não são cidadanias, não são, não dão direito a passaporte. Você precisa viver algum tempo no país para se naturalizar, dependendo das leis, regras de cada país, e aí sim você virar um cidadão daquele país. A maioria dos países que a gente trabalha, você precisa viver nesse país, a menos que você tenha um ancestral, alguém da família, certo? Pois bem, você pode adquirir as residências, mas não é isso que a gente está falando, tá? Mas se você quiser saber mais, discutir sobre o seu caso específico, venha falar comigo aqui no brasileirosemfronteiras.com.br, uma consulta de 25 minutos ou de 50 minutos para a gente conversar. Lembrando do nosso evento, no dia 17 e 18 de junho, agora no mês que vem, os ingressos ficarão abertos para vender, somente até agora, domingo, dia 2. Depois de domingo, não vamos mais vender, tá? É o último lote, tá? Aqui o último lote para você vender, vem aqui embaixo, tem os três tipos de ingresso no último lote, e acabou. Domingo, dia 2, até as 23h59, acabou os lotes e não vamos mais vender, não adianta pedir, nós não vamos mais vender, tá bom? Para quem não sabe o que é Teoria das Bandeiras, pode baixar aí o e-book gratuito. Só entra no site, teoriadasbandeiras.com.br, colocar seu nome e e-mail, o e-mail tem que estar correto, porque o e-book vai para o seu e-mail, é só esperar, vai um link lá para o seu e-mail, espera uns 10, 15 minutos, vai lá o link para o seu e-mail e você baixa o e-book gratuito, certo? E nós temos o nosso curso, né? Plano B e o curso de imóveis no exterior, para você investir em imóveis no exterior, todos os links aqui abaixo. Quero aí falar sobre o nosso Brasileiro Sem Fronteiras aí no Instagram, e falar aí para vocês seguirem o nosso aqui no YouTube também, que a gente já passou de 100 mil, muito obrigado, tá? Bom, vamos falar aí sobre o primeiro ranking de passaportes, que é o passportindex.org, tem aqui até em português, que vocês podem olhar, se vocês botar passportindex.org.pt, vocês vão entrar aqui no site, é da empresa Arton, que é uma empresa que trabalha com... essa parte de residências também, trabalha com cidadania, mas é mais focada em cidadania, tá? E eles divulgam, tá? Um ranking aqui também, e você pode ver aqui em classificação, e depois você vai entrar aqui, classificação global do poder do passaporte 2024, cada ano tem, e cada um avalia o passaporte de uma forma, tá? Essa empresa, Arton, ela avalia pela mobilidade, ou seja, quantos países o seu passaporte deixa você entrar sem visto, ou com um visto de chegada ali, ou que você faz na internet ali, o ESTA, né? O ETA, que você simplesmente entra na internet, paga ali uma taxa de, sei lá, que nem para os Estados Unidos, para a Austrália, para o Canadá, 20 dólares, e você entra tranquilamente com esse passaporte, tá? Isso também já traz uma credibilidade do passaporte, porque se os países deixam você entrar sem a necessidade de visto, quer dizer que o país tem credibilidade, que tem tratados, etc, tá? Então, eles se baseiam somente nesse quesito, tá? Esse e uma outra empresa que eu vou falar para vocês depois. Então, nesse quesito aqui, nessa classificação, o primeiro passaporte do mundo é do Emirados Árabes Unidos. É uma das melhores cidadanias para eles, que tem uma mobilidade de 179, tá? Países para entrar, 134 isentos de visto e 45 vistos, 45 vistos de chegada e 19 vistos apenas para pedir, tá? Para entrar. Aí, eles têm mais aqui empatado na segunda classificação, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Luxemburgo, Espanha, Áustria e Suíça. Tudo igual, tá? Muda aqui um pouquinho, se você ver, a França tem 135, a Alemanha tem 134, né? Muda pouquinha coisa, mas a classificação deles é muito boa. A terceira posição tem Suécia, Bélgica, Finlândia, Irlanda. Quarta posição, Dinamarca, Portugal, Noruega, Grécia, Polônia e Hungria. E quinta posição, Singapura, Reino Unido, República Tcheca e Coreia do Sul. Se vocês abaixarem, aqui, ó, os Estados Unidos aqui estão em sétimo, né? Não é um dos melhores, justamente porque tem briga com diversos países. Vamos baixar aqui para ver onde é que a gente está. Nós estamos em décimo primeiro, que não é ruim, é 164. Nós temos aqui 116 isentos de visto, é bastante. 48 vistos de chegada e 34 vistos necessários, tá? Quem quiser saber mais sobre o passaporte brasileiro, entra aqui nesse site e você consegue olhar. A Argentina está quase empatada com a gente, depende de cada ranking, vocês vão ver a diferença. O Chile, nesse ponto aqui, está pior, mas, mas, na minha opinião, o passaporte do Chile é melhor que o do Brasil, tá? Na minha opinião. Justamente porque ele tem entrada livre sem visto para os Estados Unidos e tem o tratado de visto E2 com os Estados Unidos. Esses sites aqui, eles são pró-Europa, tá? Todos esses daqui. Então, aí depende da tendência do site, certo? Eles fazem isso justamente porque eles trabalham tirando americanos e levando para outros países. Então, obviamente, eles vão fazer de tudo para dizer que os Estados Unidos é ruim e aqui nesse fato aqui mostrar que o Brasil está na frente dos Estados Unidos, do Chile, Argentina está na frente do Chile justamente porque o Chile tem dois países a menos, mas o Chile tem o passaporte mais forte, é o único passaporte da América Latina que tem as mesmas características de um passaporte europeu com o tratado de visto E2 para os Estados Unidos e isenção de vistos para os Estados Unidos, tá? Aí vocês têm aqui um outro, aqui ó, é melhor que o, nosso passaporte é melhor que o de Israel e o de Israel deve estar caindo muito, tá? Melhor que o México, Bahamas, melhor que o do Uruguai, vocês podem ver que o do Uruguai aqui tem 150, é, Ucrânia, nem se fala, né? Aí tem, vai descendo, Seixé, Costa Rica, Paraguai, aqui nós estamos Paraguai 142, o Paraguai tem um problema, né? O Paraguai, a gente vai ver depois, o Paraguai, a cidadania, né? É muito difícil de conseguir, o Paraguai só permite dupla cidadania para paraguaios natos, tá? Quem nasceu no Paraguai pode ter dupla cidadania, filhos de paraguaios e netos de paraguaios. Ou, né, salvo um italiano que mudar para lá ou um espanhol que mudar para lá. Brasileiro não pode ter dupla cidadania no Paraguai. Se um brasileiro nascido no Brasil mudar para o Paraguai, sem vínculo com o Paraguai, tá? Não é filho de Paraguai, não é neto de Paraguai. Se um brasileiro mudar para o Paraguai e quiser virar paraguaio, tem que abdicar da cidadania brasileira, tá? Se alguém tentar vender um passaporte para você, negue. É treta, tá bom? É mentira. Cuidado com as mentiras do Paraguai. Vamos lá. Aí você vai descendo. Aqui tem Maurício, tem o Panamá. O Panamá é uma coisa que é um pouco uma grey area, uma área cinzenta. Por quê? O Panamá vão dizer para você que você não pode ter uma segunda cidadania, mas na realidade é um juramento tácito, quer dizer que você vai jurar entre aspas para o Panamá que você não tem outra cidadania, mas você não precisa cumprir com esse requisito. Entendeu? Então se você é brasileiro, americano ou qualquer coisa e chegar aqui no Panamá e quiser a cidadania para o Panamá, você vai dizer para o Panamá tá bom, eu não vou, eu vou renunciar à minha cidadania, mas o Panamá não vai atrás, tá? O único problema que aqui no Panamá você vai demorar muito tempo para conseguir. Por quê? Porque o presidente do Panamá tem que assinar, tem que assinar a sua cidadania. então tem gente que fica esperando cinco anos, sete anos e não consegue, tá? Demora. Então não tem uma garantia de que você vai conseguir, tá? Aí vai, Colômbia, tem vários países aqui, vocês podem dar uma olhada, tá bom? Vamos partir então para a outra empresa que faz isso, que se chama Hanley, tá? Hanley Partners. eles são focados também em cidadania, residência, investimentos imobiliários, etc, tá? Muito focado em cidadania por investimento, tá? Aquela que você faz um investimento, uma doação para o país, ou você compra um imóvel no país. Nós também fazemos isso, tá? Não é muito comum para brasileiros, é mais comum para europeu, para, mais comum ainda para americano, tá? E para alguns países da Ásia, ou para alguns países do Oriente Médio que tem, ou da África também, que tem passaporte muito ruim e querem um passaporte no Caribe, por exemplo, que é bem pior que o brasileiro, e fazem uma, eles fazem uma doação, tá? Para conseguir a cidadania imediatamente, aí você consegue a cidadania seis meses, oito meses, fazendo uma doação de 150 mil dólares, 200 mil dólares, nessa faixa aí, tá? Por isso que quando oferece para você um passaporte no Paraguai por 5 mil dólares ou 10 mil dólares, você sabe que é falso isso, por isso que o Ronaldinho foi preso, tá? Essa empresa, ela também tem o ranking dela, analisa um pouco diferente, mas é, basicamente, é também na mobilidade, tá? e não sei se vocês conseguem enxergar bem aqui, espero que sim, os primeiros colocados aqui é França, Alemanha, Itália, Japão, Singapur e Espanha, aí é a mesma coisa, eu vou deixar aqui o link para vocês, Áustria, Finlândia, Irlanda, Luxemburgo, Países Baixos, na Zulanda, Coreia do Sul, Suécia, Bélgica, é sempre os europeus na frente, tá? Vocês vão notar que a cidadania europeia, ela é muito, muito forte, tá? Sugiro vocês a morar lá de jeito nenhum, não vão morar na Europa, agora, se vocês têm um ancestral europeu, seja português, seja italiano, seja polonês, se vocês podem viver dois anos na Espanha, ou cinco anos em algum país como Irlanda, agora a Alemanha diminuiu o tempo também, se vocês podem viver nesses países por um tempo, vão pagar imposto pra caramba, mas se você sabe que vai ser só um tempinho, tudo bem, vá lá, vive, pega o passaporte e cai fora, e cai fora, não fica vivendo muito tempo lá, porque a gente recebe muitos, muitos, muitos desses, principalmente, né, obviamente, cidadão brasileiro, tá? Que foi, faz a nossa consulta pra sair de lá e vir pra América Latina, América Latina é a bola da vez, pessoal, é a bola da vez, é, brasileiros nos Estados Unidos, alguns querendo sair no Canadá, é, na Austrália, na Europa, querendo sair e, por incrível que pareça, ir para o Paraguai, para o Uruguai, para o Panamá, para a Costa Rica, para o Chile, tá? Então, é o que está acontecendo, tá? Então, vocês podem olhar, aqui é muito parecido com o do Arton, tá? Eles analisam praticamente da mesma forma, como é que eles sabem disso? Eles têm uma forma de olhar no, aqui, ó, baseado, exclusivamente, nos dados do International Air Transport Authority, esse IATA aqui, tá? Então, eles são ligados com os dados dos aeroportos, tá? Então, eles sabem a quantidade de pessoas que passam, como é que é se a entrada de vistos, se um país coloca visto, se tira visto e etc, tá? Mas, vamos lá, o que eu mais gosto, tá? O ranking que eu mais gosto e que eu acho mais justo na realidade, apesar de eu fazer uma ressalva também, é o do Nomad Capitalist, tá? E você pode pegar no site deles. O Nomad Capitalist analisa de uma forma um pouco mais aprofundada, digamos assim, né? Então, como é que eles analisam? Eles botaram a Suíça como o primeiro, mas eles têm uma metodologia um pouquinho diferente, tá? Eles analisam como Visa Free Travel também, sem exigência de visto, a taxação, né? Então, vou botar aqui pra vocês, ó, a exigência de visto que nenhum outro, aí eles analisam a taxação que tem no país, por exemplo, quanto o país taxa os seus habitantes, tá? Ou os seus residentes, melhor assim. Então, 10, a nota 10%, seria os Estados Unidos que taxa o seu cidadão, seja morando em qualquer lugar. E 50% é não taxação total, não tem taxação no país. Então, por exemplo, eles botaram 20% é uma taxação nos residentes que podem sair, por exemplo, o Brasil, 30% seria 20 ou 30, 20 ou 30% são cidadãos que podem sair do Brasil, 40% é um país que taxa tributação territorial, como o Panamá, Paraguai, e 50% não tem taxação. Percepção, percepção é o Human Development Index, que é a percepção de felicidade no país, de como estão as coisas no país, tá? A outra é Dual Citizen, que é se você pode ter uma segunda cidadania, e o último é liberdade, né? Enquanto que é a liberdade no país, se você tem censura, se tem gente te perseguindo, tem o serviço militar obrigatório, e etc. tá? Então, é muito maior, né? A gama aqui de análise é muito maior, então eles analisaram em primeiro lugar a Suíça, tá? Com travel to 176 países, taxação 30, né? Você é bastante lá, mas você pode ir embora da Suíça, o cidadão suíço pode ir embora da saída fiscal, é isso que ele quer dizer. Percepção, 50%, o suíço é 50%, pode ter dupla cidadania, a liberdade lá é a melhor que tem, e aí o score total é esse aqui, 109. Aí depois Irlanda, Portugal, né? Ótimo passaporte Portugal, quem tem parentes ancestrais de Portugal venha falar com a gente, italiano também, aí tem Luxemburgo, Finlândia, que nem a gente falou do United Arab os Emirados, pessoal, não tem como você conseguir, tá? Você pode viver 30 anos lá e não conseguir a cidadania, eles oferecem isso como uma honraria para alguém, um grande investidor, um cientista, alguma coisa assim, o Kevin O'Leary, o grande investidor, aquele grande empresário do Shark Tank, conseguiu agora. Netherlands, Holanda, Noruega, Alemanha, Nova Zelândia, Islândia, Itália, tá vendo que vai descendo aqui, vamos olhar o que a gente tem de América, a gente tem Reino Unido aqui, o Nomad Capital também é tendencioso contra os Estados Unidos, tá? Muito, porque o trabalho dele é tirar americanos de lá, ele renunciou a cidadania americana, tá? Então, se a gente olhar aqui, vamos botar aqui, ele botou, onde é que ele botou Estados Unidos, Singapura, United Kingdom, Sério, cara? Singapura, Áustria, Estônia, França, Malta, Suécia, Itália, ele não botou nem na primeira página nos Estados Unidos, pelo menos eu não vi aqui, Cyprus, Canadá, Japão, Chile, aqui seria um da América Latina, bem colocado, como a gente viu, que é, um país tem 162, taxação 30, você pode dar saída, percepção 50, dupla cidadania 50, 40% de liberdade, aí tem Malásia, Argentina e Brasil, ele coloca Argentina e Brasil na frente dos Estados Unidos, na frente dos Estados Unidos, junto quase ali com o Uruguai, né? Então assim, é o jeito que ele analisa, tá? Aí nós temos aqui embaixo outros, México, Costa Rica, Peru, aí ele vai colocar o Paraguai aqui e é uma coisa que ele erra, tá? Com a dupla cidadania do Paraguai, ele, ele tá olhando, né, para os Paraguaios, no caso, né? O Paraguaios pode ter dupla cidadania, então ele botou 40 aqui, ele não botou 50. Agora, se você quiser adquirir a cidadania paraguaia, você não pode, a menos que você seja italiano ou espanhol, então ele botou 40, tá? E aqui o Panamá, ele joga lá para 20, a dupla cidadania, é isso, né? Ele joga para 20, não para 10, porque ele já falou nos vídeos dele que demora, que demora muito tempo, que as pessoas ficam aqui esperando e que o presidente tem que assinar, né? E tem muitos clientes dele que nunca conseguiram lá. Aí aqui para baixo ele botou o Salvador e etc, né? Então, eu vou deixar isso aqui para vocês, eu acho muito importante conseguir uma cidadania, uma outra cidadania, eu estou indo atrás, eu só tenho a brasileira, por quê? Porque quem só tem uma cidadania fica preso a um político, a um governo que vai dizer assim, você não pode mais viajar, tá? Se você não pagar mais imposto, eu não vou mais emitir o seu passaporte, ou eu não vou emitir o passaporte de ninguém, não estou mais afim, não vou deixar ninguém mais sair do Brasil, entendeu? Aí você tem que sair do Brasil com o seu passaporte imediatamente, mas você não renova o passaporte, você tem que ter outra cidadania, você tem que diversificar, e para diversificar, pessoal, eu sugiro vocês começarem já, primeiro, se informando, fazendo os nossos cursos, e, ou evento, e vindo falar comigo para ver o caso específico de vocês, beleza? Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, vou deixar aqui os links na descrição, e no primeiro comentário fixado, tá pessoal? se você for ver esse vídeo muito tempo depois que eu postei, pode ser que a descrição já mudou, tá? A descrição é sempre atualizada, aí tenta ver no comentário, no primeiro comentário fixado, certo? Esse vídeo, então, vai ficando por aqui, um abraço a todos, e até mais. . 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 Legenda por Sônia Ruberti